Olá a todos, meu nome é Bruno Vira Clemente e eu sou aluno do curso de Engenharia Automotiva pela Faculdade do Gama, Universidade de Brasília, monitor da matéria de Projetos de Sistemas Automotivos, ministrada pela professora Carla Anflor. O intuito desse vídeo é realizar um tutorial para melhor explicação e exemplificação do processo de criação de malhas pelo software mecânico disponibilizado pela ANSYS. A versão que estarei usando é a 2021 R2 Estudantil, oferecida gratuitamente no site da ANSYS. Bom, a peça a ser analisada é a que está mostrada na tela e a primeira dica que eu posso dar para vocês é que, igual essa peça que está dividida, sempre é um bom hábito dividir as peças, seja no SpaceClaim ou no CATIA ou CAD que vocês estão usando para fazer o desenho de vocês, é uma boa prática dividir em partes, igual essa que está dividida, para facilitar principalmente na hora de criação de malha. Porque essa é uma peça meio complexa que, além de possuir algumas concordâncias, como visto nessa parte aqui, e algumas outras curvas nessa parte, ela também possui partes mais retas e podem ser mais beneficiadas pelo uso de elementos hexaétricos. Então, só por questões de curiosidade e de futura comparação, eu vou gerar uma malha aqui nos padrões do ANSYS, que é usando todos os valores padrões, sem não usar nenhum controle local, sem criar nenhuma alteração de tamanho ou qualquer um dos outros controles disponíveis pela ferramenta. E rapidinho essa malha foi criada e a gente consegue perceber que não é uma malha muito boa e muito confiável, os resultados que seriam obtidos a partir dessa análise poderiam estar um pouco alterados, principalmente porque o que a gente estaria buscando aqui são elementos regulares e a deformação dos elementos são muito alta. Mas bom, essa malha gerada, ela possui as qualidades de muito próximo de zero como mínima e muito próximo de um como máxima, o que é esperado, mas possui um valor médio de 0,5675, que não é considerado um valor alto. É um valor que pode ser com que as futuras análises feitas apresentem algum resultado divergente ou um resultado que não é semelhante com o normal, o correto, justamente por causa dessa deformação. Tendo em si mente, uma técnica que pode ser empregada para melhorar essa malha criada é o de adicionar controles locais peça por peça, que vai ser o que vai ser feito na sequência. Então, dando uma notada nesses valores aqui de média de 0,56 e 33 mil nós e 17 mil elementos, a gente pode clicar com o botão direito aqui em malha de novo, vem aqui em Clear Generated Data, que vai limpar toda a malha feita até agora, para a gente começar com uma análise nova. Uma coisa para você ter em mente é que eu estou usando a versão 2021 R2 do programa e para as versões mais atualizadas e mais recentes, a ANSYS costuma modificar alguns botões e os locais que eles estão. Então, pode ser que algum comando que eu esteja usando aqui não esteja no mesmo lugar do que o que está sendo utilizado por você, mas é bem incomum que a ANSYS retire as funcionalidades do programa. Então, dando uma procurada certinho é bem fácil de conseguir achar esses comandos novamente. Mas vamos começar. Vamos começar por essa primeira peça aqui em azul. A gente pode ter uma vista mais limpa da peça clicando com ela no botão esquerdo e com o botão direito vindo aqui em esconder todos os outros corpos. Feito isso, a gente tem uma vista só da peça e a gente pode apertar F7 para deixar ela no centro da tela centralizada. Como eu havia dito antes, essa é uma peça que não possui tantas curvas e concordâncias, então ela pode se beneficiar melhor de elementos hexaédricos. Então, uma dica que eu sugiro para vocês e que geralmente faço, eu pego a menor dimensão dessa peça, que vai ser dessa aresta e dessa aresta. E usando a régua aqui embaixo, a gente consegue ter uma medida e ver mais ou menos qual o tamanho da peça. Então, dá para perceber que essa peça deve ter provavelmente 30mm, porém valores redondos. E a partir desses 30mm, a gente começa a fazer o teste de desenvolver, colocar uns valores aqui para tamanho e com isso a gente consegue ir chegando a um valor bom. O que seria um valor bom? É um valor que não é, que possui um resultado adequado, um elemento quality que a gente está analisando aqui, que não seja tão baixo e que não possua tantos nós e elementos, porque torna a análise computacional muito cara fazer uma análise com valores muito pequenos de tamanho para a estrutura. Então, selecionando aqui um sizing, que ele vai controlar qual o menor valor que os pedacinhos de malha podem ter na geometria, a gente pode colocar aqui de 10mm, tamanho mínimo, e selecionar a peça aqui em geômetro. Outro controle que pode ser feito é o de método. Então, selecionando o método aqui em cima, a gente vai selecionar a mesma geometria e a gente vai usar o método de hexadominante, por causa da análise das características de geometria e levando em consideração que esse seria o melhor método a ser feito. A gente pode clicar com o botão esquerdo na peça e com o botão direito, a gente consegue gerar a malha só no corpo visto, o que acaba que pode economizar também um pouco de processamento para ele não ficar gerando a malha em todas as outras peças no modelo aqui em cima. Feito isso, a gente pode clicar aqui em mesh novamente e a malha está criada. Dá para perceber que, ao contrário da malha feita anteriormente, é uma malha muito mais bonita, mais regular. E se a gente vir aqui, esconder os outros corpos e olhar as características dela, a gente consegue ver que possui um mínimo de zero, que também é padrão, máximo de um também, só que a média agora já está de 0,82 para essa peça. É um valor muito melhor do que o obtido anteriormente. A gente usou 31 mil nós e 7 mil elementos. Indo agora para as outras peças, vamos trabalhar nessa peça verde agora, e a gente pode fazer a mesma coisa, seleciona com o botão esquerdo nela, seleciona com o botão direito e vamos esconder todos os outros corpos, aperta um F7 e a gente tem a peça novamente centralizada aqui na nossa vista. Essa é uma peça que não ficaria muito correta utilizando o método de hexadominante, justamente por causa dessas concordâncias que são feitas, é uma peça com muitas curvas. Então, geralmente o método de hexadominante não consegue ser muito bem utilizado para esses casos. Só que tem outro método que a gente pode usar aqui agora, a gente clica aqui em método, seleciona novamente a geometria desejada e a gente vai utilizar do método de tetraédrico. E nesse caso, vamos utilizar do patch conforme. O que é um patch conforme? É um método que ele vai criar a malha, as arestas de cada um dos tetraédrios e ele vai priorizar por seguir as características da geometria. Então, esses traços que estão aqui, todos que formam a geometria, vão ser levados em consideração para a criação da malha. Ele vai tentar adequar cada um dos tetraédrios dentro desse padrão. Novamente, a gente vai colocar um sizing, também selecionar a peça, clicando em aplicar. E dessa vez, a gente vai usar um sizing de 10 milímetros. A gente poderia ir para um sizing de 5 milímetros, mas nesse caso aqui, eu já fiz um estudo dessa peça e não tem muita melhora dos resultados apresentados e a quantidade de elementos utilizados é muito maior do que nós. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que para a versão de estudante gerada pelo ANS, a gente tem um limite de nós e elementos que a gente pode usar. Então, além do custo gráfico computacional elevado, se a gente passar desse limite de nós e de elementos, a análise não vai conseguir ser rodada. Mas feito isso, a gente pode clicar, seleciona o método de corpo aqui em cima novamente, clica com o botão direito e gera a malha no corpo criado. Botando aqui em mesh, a gente consegue ver e a gente consegue ver também que é uma malha muito mais agradável de ser vista do que a gerada anteriormente. A gente consegue perceber aqui, como eu havia dito, onde tem as arestas da geometria, geralmente o algoritmo tenta fazer com que as linhas da malha fiquem juntas com as proporcionadas pela geometria. A nossa média agora das peças criadas foi para 0,8, o que ainda é um valor muito bom, considerando o número de nós de 82 mil e o número de elementos de 40 mil. e claramente, visivelmente, é uma malha muito mais bem feita e muito mais trabalhada do que a malha gerada anteriormente. E agora para essa parte amarela aqui de cima, da peça, a gente faz a mesma coisa, seleciona, tenha em mente que o seletor de corpos tem que estar selecionado, seleciona o computão esquerdo, esconde as outras peças, aperta o F7 e a gente tem aqui ela em tela cheia e focada para conseguir trabalhar melhor nela. Essa é uma peça que também não vai ser muito bem vista pelo método extra dominante. Então, os elementos que são recomendados para uso aqui são os tetraédricos, só que a gente pode vir aqui, seleciona o corpo novamente, vem em método e cria um tetraédrico. Só que como essa peça tem muita concordância e muitas arestas, o método do pet conforme não ia ficar muito legal. Ele ia tentar entrar em todas essas arestas aqui, usar essas arestas como base na criação na malha, e ia acabar que a malha ou não ia conseguir ser gerada a partir de um certo tamanho, ou então ela ia ficar muito irregular também, não ia ficar certinha que nem as outras. Então, para essa peça a gente vai usar o método de pet independent, que justamente ele vai desconsiderar essas partes da geometria aqui, as arestas, e ele vai criar a peça sem depender delas. Então, não tem a necessidade de que a aresta da malha fique sobreposta com a aresta da geometria. E dos controles que nós temos aqui, os controles que a gente tem que prestar mais atenção é o tamanho mínimo que a gente vai permitir na nossa malha, que vai ser de 15mm para essa, e a gente vai ter que adequar também o tamanho máximo, porque não tem como ter um tamanho menor, que é maior do que o tamanho máximo, e para o tamanho máximo aqui a gente vai colocar um tamanho de 30mm, para não gerar uma malha muito pesada, e ainda assim vai ser uma malha que vai dar os resultados esperados que a gente precisa. Novamente, a gente seleciona a peça com o botão esquerdo, e com o botão direito, e gera a malha nos corpos que estão selecionados. Pode perceber que para esse método de patch independent, o programa demora um pouco mais para gerar a malha, justamente porque para o programa é feito mais cálculo, e o ludica computacional é maior. Então, malhas com um tamanho muito grande não são bem vistas aqui, justamente pela demora e pela falta de praticidade para rodar a análise. A gente pode voltar aqui em Mesh, e a gente tem novamente aqui a peça, e a gente pode ver que nessa parte aqui da geometria onde teriam essas arestas aqui, essas faces, a malha não está seguindo um padrão, que é a característica do modelo do patch independent. Mas, mesmo sem seguir esse padrão, a gente ainda tem uma malha aqui que é uma malha bem aceitável, uma malha bastante regular, que para os nossos requisitos aqui, de conseguir uma malha com a média entre 0.7 e 0.8, vai estar sendo bem vista. A gente pode ver que a média agora da malha, e outra, essa média aqui seria da malha toda que está sendo analisada, e não só da peça em questão. A gente vê que a média já está 0.79, e que nós temos aqui 100 mil elementos, 100 mil nós, perdão, 108 mil nós, e 54 mil elementos, já com as três peças de maior tamanho e com maior complexidade criadas da peça. Bom, partindo para essas duas peças aqui, de cor laranja e de cor cinza, voltando aqui a selecionar a ferramenta de corpo, a gente pode vir aqui, clica com o botão direito, seleciona com o botão esquerdo, depois clica com o botão direito, escondendo todos os outros corpos. A gente vê que não é uma peça muito complexa, é uma peça que basicamente é um cilindro simples, e para cilindros o ANSYS tem uma ferramenta que é muito boa, e apesar de que essa peça também pode ser gerada com tetraedros, geralmente essa, a gente vem aqui em método, selecionar geometria em método, a gente seleciona o método sweep, é um método que é muito interessante para esse exemplo, porque ele vai varrer a geometria, você vai precisar informar, você pode jogar como automático aqui, mas a partir da informação de uma entrada e de uma saída, a gente pode vir aqui em cima e selecionar o método de face, a gente selecionando uma entrada e do outro lado a saída, o programa vai varrer essa geometria e realizar a malha dela de acordo com essa varredura, então a gente obtém valores satisfatórios e o número de elementos não tão grande quanto a gente obteria com o valor dos elementos tetraédricos. Justamente aqui, no tipo, a gente pode selecionar por número de divisão, que é o que eu vou utilizar aqui agora e eu vou deixar em 12 o número de divisão, vou pedir para gerar a malha no selecionar um seletor de corpos aqui, pedir para gerar a malha novamente nos corpos selecionados e aqui vai ficar mais fácil de ver, ela vai gerar uma malha para essa face, que foi essa aqui gerada na ponta e a partir dessa malha gerada, ela vai estender dividido por 12, que foi o valor que a gente usou no número de divisões aqui do sweep, a largura da peça. Então basicamente são 12 pedacinhos de malha que são dessa maneira, estendidos por aqui, 12 por aqui e 12 pedacinhos por aqui. A gente vai fazer isso também para o outro, a geometria cilíndrica que tem aqui, que é semelhante, a gente seleciona o seletor de corpos novamente, clica com o botão esquerda na peça, seleciona com o botão direito, esconde todas as outras. A gente vai usar do mesmo princípio, a gente vai selecionar um método, selecionar essa geometria, aplica o método e aqui a gente vai usar o sweep também, colocando um número de divisão de 12 divisões e só por criar a prática e para deixar mais explicado aqui também, a gente vai selecionar o... vamos tirar o método automático, que seleciona automaticamente, vamos selecionar a entrada e a saída, essa será a entrada, a gente aplica e do lado de cá, selecionada a saída e aplica também. A gente certifica que o número de divisão está no 12 e a gente pode selecionar aqui novamente, clicar com o botão direito e gerar a malha nos corpos selecionados. Se a gente for vir aqui ver, as malhas não vão ficar parecidas, porque o programa gerou uma malha diferente para cada uma das duas faces, mas em princípio é o mesmo, cada uma dessas malhas, esses pedacinhos de faces vão ser estendidos por 12 divisões ao longo do cilindro. Por fim, a gente tem esse cilindro aqui, que eu vou selecionar as quatro partes do corpo e excluir os outros corpos que estão na análise, que foi dividido em quatro partes iguais. E a gente vai usar aqui do mesmo método que a gente usou, do cilindro passado, do sweep, só que vai ter uma diferença nele. A gente pode selecionar o primeiro corpo aqui, da direita, no caso, o meu aqui, e esconder todos os outros corpos. E a gente também vem aqui com o método, vai selecionar essa geometria, aplica. Vamos selecionar também o sweep. Dessa vez a gente precisa colocar como manual tanto a entrada quanto a saída. Ao invés de pegar a extensão desse cilindro nessa direção, a gente vai pegar a face de baixo como entrada e essa face do lado como saída. Então, ao invés da malha ser gerada daqui, nesse sentido, pelo eixo Z, ela vai ser gerada dessa face para essa face, percorrendo esse sentido anti-horário aqui. A gente vai fazer isso para as outras quatro partes, só que quando a gente escolher isso daqui, a entrada desse corpo, deixa eu vir aqui em método, sweep, seleciono o corpo, e o método sweep vai ser manual para os dois, e a entrada desse vai ser onde termina o outro. Então, a outra face do outro corpo que estava colada nessa é a saída dele, e essa face desse corpo vai ser a entrada, enquanto essa face aqui de baixo vai ser a saída. E assim sucessivamente para os outros dois que estão aqui. A gente pode selecionar esse corpo, esconde todos os outros, vem em método, seleciona o corpo, seleciona o método de sweep também, e ao invés de automático, coloca manual para as duas. Essa face de cima vai ser usada como a entrada, e essa face de baixo vai ser usada como a saída. Por fim, a gente vai selecionar a última peça, opa, mostra todas, esconde todas as outras, agora sim. E vamos usar do mesmo princípio, a gente vai colocar um método, selecionar o corpo, colocar um sweep, e a gente vai usar essa face que é compartilhada com o corpo anterior como entrada, e essa face de cima, que é compartilhada com o primeiro corpo que a gente selecionou como saída. Um controle que eu não fiz nesse aqui agora, que eu havia até me esquecido para fazer, é o número de divisões, e eu vou deixar como 3, para todos esses 4 sweeps gerados, os mais 11. Então, 3, 3, 3, agora a gente pode mostrar todos os corpos, se a gente vier aqui em malha, se não me engano essa é a última malha que ia ser feita, então a gente pode gerar a malha para o sistema todo. E o ANSYS ele vai gerar, caso não tenha sido feita nenhuma alteração em nenhuma das outras partes que já foram geradas, ele vai gerar a malha apenas nas malhas que são diferentes dos comandos feitos anteriormente, justamente para não gastar recurso computacional à toa. A gente pode ver aqui que a geometria está dividida em 3 partes, como foi feito, e que ao contrário dos outros cilindros que estavam no eixo Z, a divisão é feita aqui no sentido anti-horário. Então, são 3 partes para essa, 3 partes para essa, e assim sucessivamente, formando a geometria toda. Se a gente mostrar aqui os corpos novamente, a gente vai ver que todas as peças já estão malhadas, a superfície, não tem nenhuma que está faltando. E se a gente vier aqui em Mesh, a gente consegue descer, e a gente vê que a mínima da malha feita foi para perto de 0, que era esperado também, e a máxima perto de 1. Só que a gente obteve uma média de 0.79, que é uma malha muito mais aceitável do que a malha gerada anteriormente, 0.56, que seria apenas com os padrões gerados pelo programa. Então, a partir desses controles básicos, que não são muito complicados, a gente pode melhorar em muito a qualidade da malha obtida. Eu fiz um Excel aqui atrás, antes de fazer esse vídeo, só para a questão de comparação. A malha padrão que foi gerada aqui, ela teve uma média de 0.56, e a gente percebeu uma melhora de 40% com a malha gerada com os controles. Então, de 0.56 pulou para 0.80, que é um valor muito alto. E, além disso tudo, ainda, por mais que aqui foram precisos só 4 mil nós, é um valor muito baixo. E 110 ainda é um valor plausível, é um valor que a licença estudantil consegue aguentar para a geração dos problemas. Então, tanto pela questão da qualidade da malha, quanto pela questão da versão estudantil, essa é uma malha que não vai ter nenhum problema. Também uma malha de 110 mil elementos para essa peça, não é uma malha que vai ser muito difícil de rodar. Uma malha que vai demorar um tempinho, claro, mais que a de 4 mil, mas é um valor que, para o custo-benefício, está excelente. E só para falar um pouco também para vocês sobre toda a questão de geração de malha, para fazer esse vídeo, eu fui passando de peça por peça, tentando vários métodos diferentes. A gente pode ver que o patch conforming está aqui com valor padrão, patch conforming com 30 milímetros, patch independente usando 15, 30. Eu usei alguns valores para mim que seriam para comparação mesmo. E a gente percebe que a partir da malha padrão do ANSYS para essa peça azul, que é a da ponta, a gente começa com ela um valor que o ANSYS fornece para de 0,58 para qualidade, que não é um valor muito bom. A gente pode apenas com algumas alterações aqui, a gente pode ver que foi a hexa dominante que eu escolhi com 10 milímetros, a gente já pode ver que a média salta para 0,82, e com um valor de 31 milímetros, ao invés dos 2.400, que também é um valor muito aceitável para análise. Então, é basicamente isso, espero que tenham gostado. Eu botei essa taberninha aqui para falar que malha não tem um segredo. A malha vai a partir da experiência do usuário, malhas que ele já fez anteriormente, acaba que com o tempo você vai pegando o jeito, e quanto mais você tentar fazer, quanto mais experiência você obter, mais fácil, mais simples, mais automático vai ser esse processo. Então, se permitam fazer várias malhas diferentes, analisar qual foi o número de nós e de elementos para cada malha obtida, e qual foi a média, e se você mexer um pouco no valor do sizing aqui, se você aumentar 5 milímetros, o que vai acontecer com a média, se você diminuir 5 milímetros, o que vai acontecer com a média, porque a gente pode ver que, em ocasiões aqui, que usando para a parte verde, por exemplo, usando um patch conforming com 5 milímetros, a gente tem uma média de 0,83 e 300 milímetros que nossa. Só que usando para 10 milímetros, a gente consegue ver uma média de 0,80, e a quantidade de nó muito inferior, 50 mil nós. Então, o resumo do vídeo é esse, eu espero que tenham gostado, qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo, e um bom final de tarde a todos.